Imagina só se os principais times paulistas e cariocas disputassem a Copa do Mundo de 2022. Eu sei, eu sei, você provavelmente tá pensando. Pô, Fê, esses times não teriam a menor chance contra as principais seleções da Copa. Mas calma aí, porque os paulistas e cariocas não vão estar com os elencos atuais, e sim com os elencos All-Star, ou seja, com todas as principais estrelas que já passaram pelo clube na história. Ah, moleque, eu acho que vai dar jogo, viu? Mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve, galera, beleza? Eu sou o Fê Casalé, que é o seguinte, hein? Eu tô usando aqui o mod FMN Nations, que tem vários times clássicos, saca só. Tem aqui o Santos All-Stars, que tem Pelé, Neymar, Zito, Pepe, etc. Tem o São Paulo All-Stars, que tem o Miller, o Raí, o Rogério Senna e Cafu e tudo mais. Palmeiras All-Stars, que tem o Alex, o Evair, Rivaldo, Marcos, enfim. Flamengo All-Stars, que tem Zico, Adriano, Romário, Tita, Adilha, enfim, time muito forte. Fluminense All-Stars, tem o Fred, tem o Didi, Rivelino, Gerson, Romerito e etc. Corinthians All-Stars, tem o Casagrande, o Neto, Rivelino, Sócrates, Marcelinho, Carioca e companhia. O Otafogo All-Stars, muito forte também, com Jairzinho, Garrincha, Dirceu. Newton Santos, e claro, tem o Vasco All-Stars também, com Roberto Dinamite, Edmundo Romário. Olha esse ataque. Mazinho, Juninho, Danilo e etc. Então, esses aqui serão os times que vão pra Copa. Então, se prepara que vai ser muito massa. E agora a gente vai decidir com a nossa roleta, qual time vai pra qual grupo aí da Copa do Mundo. Já estamos aqui com a roleta com os oito times, né? Os quatro paulistas e quatro cariocas. E vai funcionar assim, o primeiro que sair vai pro grupo A, o segundo vai pro grupo B e assim por diante, beleza? Então, bora começar pra ver quem vai pro grupo A, meus amigos. E vai ter Catar, Senegal e Holanda. Então, 3, 2, 1, girando aqui a roleta pela primeira vez. Qual time será que vai pro grupo A? Vai ser o Santos, olha só. Santos, então, vai pro grupo A, meus amigos. Santos, Catar, Holanda e Senegal. E agora o grupo B tem Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales. Grupinho complicado, hein? 3, 2, 1, girando a roleta, qual time será que vai entrar nesse grupo aí? O grupo B vai ser o Palmeiras, olha só. Palmeiras All Stars, então, vai pro grupo B. E agora é o grupo da Argentina, hein, mano? Argentina, México e Polônia, grupo bem forte também. Girando a roleta, qual será o time brasileiro que vai ter que encarar a Argentina na Copa? Vai ser o Botafogo do Garrinche, olha só. Bem interessante, hein, mano? Botafogo, Argentina, México e Polônia. E o próximo grupo é da atual campeã do mundo, a França. E ainda vai ter Austrália e Dinamarca. Então, bora lá. Girando a roleta, qual time vai pra esse grupo aí, que é um grupo complicado também? Vai ser o Corinthians ou Fluminense? Vai ser o Corinthians. Corinthians All Stars, então, vai ter que encarar a França. E o próximo grupo tem Alemanha e Espanha. Não vai ser fácil, não. 3, 2, 1, girando a roleta pra ver quem vai pra esse grupo, que tem Alemanha, Espanha e Japão. E vai ser o Fluzão, hein? Fluminense, então. Junto com Alemanha, Espanha e Japão. E o próximo grupo tem Bélgica, Croácia e Marrocos. 3, 2, 1, girando aqui a roleta. Só faltam três times. Ou vai ser o Vasco ou São Paulo. Ou Flamengo e vai ser o Vasco, hein? Vascão foi sorteado. Bélgica, Croácia, Marrocos e Vasco. E agora é o seguinte, rapaziada. O próximo grupo é o Grupo do Brasil. Ou seja, ou Flamengo ou São Paulo vão pro Grupo do Brasil. Vamos ver quem é que vai. Girando, então, a roleta. Brasil, Suíça, Sérvia e Flamengo ou São Paulo. Vai dar mengão, hein, mano? Flamengo All Stars vai pro Grupo do Brasil. Teremos um Brasil e Flamengo. E, mais uma vez, o São Paulo ficou por último, né? O que restou aqui na roleta. Eu vou girar só pra mostrar pra vocês. Então, o São Paulo vai pro Grupo H com Gana, Uruguai e Portugal. Grupo super difícil. E prontinho, galera. Já fiz tudo aqui dentro do FIFA. Ficou muito da hora. Podem perceber que todos os grupos estão aqui certinhos. Já com os times paulistas e cariocas aqui. Inclusive, o Flamengo aí no Grupo do Brasil. O São Paulo aqui no último grupo. E agora é hora de começar a simular isso daqui. Eu tô muito curioso pra ver o que é que vai acontecer. Se você também tá, já deixa o like, hein? E o Catar ganhou o jogo de abertura aqui da Copa, né? Catar e Senegal, 3x2. E já tem jogo importante do grupo do Palmeiras, Inglaterra e Estados Unidos. 3x2, 1. Quem é que vai ganhar esse confronto? E vai ser Inglaterra, 2x1. E agora é hora do primeiro time All Stars. É logo o Santos do Pelé que vai jogar contra o Holanda, mano. Agora, meus amigos, é hora de ver isso aqui acontecendo. Eu tava muito curioso. Olha o time massa do Santos ali com o Pelé, Zito, todo mundo, mano. O Neymar. Então, bora lá. 3x2, 1. Holanda e Santos All Stars. Quanto é que foi? 2x1 pro Santos. Gols do Coutinho e do Pepe aí virando o jogo. E o segundo time All Stars que vai jogar aqui é o Palmeiras. Vai encarar o país de Gales. Não é possível que o Palmeiras não vai ganhar do país de Gales, né, mano? Vamos ver agora. 3x2, 1. 2x0 pra Gales, mano. Não é possível. Eu sempre zico tudo que eu falo, velho. Não dá. E olha só como já começou a ficar tudo doido aqui. E o México ganhou de 3x0 da Argentina, mano. E a atual campeã do mundo, a França, mete 3x0 na estreia. E chegou o momento do Garrinche estrear aqui na Copa. Botafogo e Polônia. Vamos ver quanto é que vai ser esse jogão. Acho que o Botafogo vence 3x2. E agora é a vez do Corinthians All Stars que tá aí com o Neto Rivelino e tudo mais. É do grupo da França, então precisa ganhar da Austrália, senão meio que já era, né? 3, 2, 1. Quem é que vai ganhar? Será que o Coringão vence na estreia? Não venceu não, mano. 3x1 pra Austrália. Que que é isso, galera? Chegou a vez do Fluminense. O Fluzão que tem o Fred lá na frente. Meio campo absurdo ali com Gerson Rivelino e Didi. Então vamos lá, mano. Simulação rápida contra o Japão. Quem é que vai vencer esse confronto? 3x1 pro Flu. E enquanto isso, no mesmo grupo, né? Do Fluminense, a Alemanha fez 2x1 na Espanha. E agora é a vez do Vascão, mano. Vai encarar a Croácia, hein? Quem será que vai vencer? 3, 2, 1. Simulação rápida. 2x1 pro Vascão. E agora é a vez do São Paulo, o Tricolor aqui, os All Stars. Tem Toninho Cerezo, Raí, Leônidas, Rogério Senna e Cafu. É um time maço, mas vai encarar a Gana. Que não é uma seleção ruim, mas teoricamente é a mais fraca desse grupo, já que tem o Uruguai e Portugal. Se o São Paulo não ganhar, meu amigo, meio que já era também. 3, 2, 1. Quanto é que foi o jogo? 3x2 foi difícil, hein? E eu sei que muita gente tava aguardando o Mengão estrear. E vai ser agora, Zico, Adriano e Romário. Que isso, hein? Mengão vai pegar a Sérvia. Lembrando que depois vai ter Flamengo e Brasil, né? Uma hora vai chegar esse jogo. Simulação rápida. Quem vai vencer esse confronto? Flamengo 3x0. Boa! Enquanto isso, Portugal venceu o Uruguai por 2x1. E o último jogo da primeira rodada vai ser justamente o Brasil contra a Suíça. Será que o Brasil vai estrear com vitória? 3, 2, 1. Quem é que vence o confronto? 3x3. Já começou meio mal aí a seleção, hein? E a artilharia ficou assim, galera. O Romário tem dois gols, mas calma aí, tá? É um gol do Romário do Flamengo e um gol do Romário do Vasco, se eu não me engano. Por isso que tá mostrando duas partidas, inclusive. O certo era meio que separar cada um, mas o jogo tem um bug. Que ele junta os jogadores que estão em vários times ao mesmo tempo. Então, o Romário vai acabar sendo um jogador só aqui, mesmo jogando em dois times diferentes. Mas tem ali junto com ele o Giroud, o Coutinho, o Xhaka, o Diego Havertz e o Tita do Flamengo. E o Santos All-Stars, na minha opinião, um dos favoritos aqui pra esse título. Vai encarar a Senegal. Será que vem mais uma vitória por aí? Quanto é que foi 2x1. E agora é a vez do Palmeiras All-Stars encarar os Estados Unidos. O Palmeiras que perdeu o primeiro jogo. Então é tudo ou nada, meus amigos. Vamos lá. Simulação rápida. Será que vence dessa vez? 3x1. Ainda há uma esperança aí pro Verdão passar de fase. Segunda rodada pro Fogão All-Stars. Será que vai vencer o México? Simulação rápida. Será que o Botafogo do Garrincha vence? Empatou. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que estão os grupos aí pra vocês. E agora temos um confronto pesadíssimo. Corinthians e França. A França ganhou na primeira rodada. O Corinthians perdeu. É tudo ou nada pro Corinthians. Simulação rápida. Quem é que vai vencer esse jogo? 4x2 pra França. É, meus amigos. Eu acho que o Corinthians tá eliminado, hein? Fluminense e Alemanha. Jogo importantíssimo também. 3x2. 2x1. Quem é que vai sair com os 3 pontos? 2x1 pro Flu. Fluzão muito perto da próxima fase. E agora temos Vasco e Marrocos. Quem será que vai vencer? 3x2. 1x1. Vamos ver agora. E vai ser 2x2. Empatezinho perigoso, hein? E chegou o momento, meus amigos. Flamengo All-Stars e Brasil. Olhando aqui a tabela, né? O Brasil empatou com a Suíça e o Flamengo ganhou o primeiro jogo. Então é jogo decisivo. Bora então. Simulação rápida. Eu tô muito curioso, mano. 3x2. 1x1. Quem é que vai vencer esse confronto? 2x1 pro Flamengo. Eu acho que o Brasil não vai passar de fase, hein, mano? Vai ser difícil. E agora temos São Paulo e Portugal. Jogo extremamente importante também. Quem será que vai sair com os 3 pontos aí com a vitória? Vamos ver. 2x2. E o São Paulo empatou os 90, hein? E fechamos a segunda rodada, meus amigos. Eu vou mostrar como é que estão os grupos aqui pra vocês. No grupo A, o Santos é o líder disparado. Provavelmente já passou. E temos Holanda e Catar aí tentando a segunda vaga. No grupo B, o País de Gales é o líder. É isso mesmo que vocês estão vendo. Os 3 favoritos não estão na liderança e sim o País de Gales. E a Inglaterra e o Palmeiras estão buscando aí essa segunda vaga. No grupo C, Botafogo e México estão empatados e a Argentina em terceiro, mas qualquer um dos três pode passar. No grupo, o Deu Corinthians tem 0 pontos e está eliminado. Primeiro time eliminado desse vídeo junto com a Dinamarca. Enquanto que a França e a Austrália já estão nas oitavas de final. No grupo E, o Fluminense tem tudo pra passar. Enquanto a Espanha e a Alemanha vão brigar pela outra vaga. No grupo F, o Vasco e a Bélgica estão empatados com 4 pontos. Só que na última rodada vai ser justamente Bélgica e Vasco o jogo. Ou seja, se o Vascão perder, corre um pouquinho o risco aí de ser eliminado, mas não sei. Vai depender do saldo de gols ali. No grupo G, isso aqui é muito impressionante, mano. O Brasil está praticamente eliminado já. O Flamengo já está na próxima fase. A Suíça provavelmente também. Enquanto o Brasil vai ter que ganhar da Sérvia no último jogo. E torcer para o Mengão golear ali a Suíça. E por fim, no grupo H, São Paulo e Portugal estão com a mesma pontuação. E o Uruguai está ali em terceiro. Qualquer um dos três pode passar. Na última rodada vai ser justamente Uruguai e São Paulo. Corre risco aí também do São Paulo ser eliminado se ele perder por Uruguai, né? E enquanto isso, na Artilharia, o Romário duplicado está com 4 gols. Ainda é o artilheiro. Mas é meio roubado, né? Porque está contando os gols tanto pelo Vasco quanto pelo Flamengo. Beleza. E alguns jogadores têm três gols. Olha só. O Coutinho é um deles. O Bale. O Griezmann. E também o Depay. Estou sentindo falta aí dos jogadores dos times All-Star, mano. Só o Romário apareceu. E bora para a última rodada da fase de grupos. Catar e Santos. 3, 2, 1. Quem é que vai vencer esse confronto? O Santos praticamente classificado. E meteu 3 a 0. Dois gols do Neymar. Santos já está então na próxima fase. E agora um jogo extremamente decisivo para o Palmeiras. Inglaterra e Palmeiras. Quem ganhar praticamente avança. Então bora lá, meus amigos. Simulação rápida. Quem é que vai vencer? 2 a 2. Então o Palmeiras está fora, mano. E mais um jogo super decisivo. Argentina e Botafogo All-Stars. Se a Argentina bater o Botafogo, eles passam. E o Botafogo não vai passar. Então vamos lá. 3, 2, 1. Simulação rápida. Quem é que vai ganhar esse confronto? E garantir a vaga. E foi a Argentina, mano. Gol do Messi. Provavelmente o Botafogo está eliminado também. E o Corinthians já estava eliminado. Mas pelo menos conseguiu fazer essa primeira vitória. Esses únicos três pontinhos. Venceu a Dinamarca por 2 a 1. E agora temos Espanha e Fluminense. 3, 2, 1. Quem é que vai vencer o confronto? 1 a 0 para a Espanha. Mas eu acho que o Fluminense passa mesmo assim. Na verdade, se a Alemanha golear o Japão aqui, corre bastante risco o Fluminense também. Então vamos lá. Simulação rápida. Será que a Alemanha vai ganhar, mano? 3 a 3. O Fluminense se livrou e estará na próxima fase. Outro jogo importante. Bélgica e Vasco. Quanto é que vai ser esse jogão? 2 a 1 para a Bélgica. O Vasco vai ter que se cuidar também, mano. Se a Croácia ganhar do Marrocos, pode ser que o Vasco seja eliminado, hein? 3, 2, 1. Vamos ver quanto é que vai ser esse jogo. 2 a 0 para a Croácia. Eu não sei não, mas eu acho que já era para o Vasco. E agora tem Brasil e Sérvia. Se o Brasil vencer, ele ainda tem alguma esperança. Vamos ver agora. 3, 2, 1. Quanto foi o jogo? 3 a 0. O Brasil fez a parte dele. Agora ele vai torcer para o Mengão. Suíça e Flamengo. Se o Flamengo vencer, o Brasil está na próxima fase, hein? 3, 2, 1. Vamos ver se o Flamengo vai ajudar o Brasil. 1 a 1. Eu acho que já era para o Brasil. Então o Flamengo precisava ganhar. Flamengo meio que eliminou o Brasil aqui, hein? E o nosso último jogo da fase de grupos é Uruguai e São Paulo. Bem interessante, né? Até porque o São Paulo tem muita ligação com o Uruguai, mas enfim. Vamos lá. Simulação rápida. Quanto é que vai ser esse jogo? 3 a 2 para o Uruguai. Beleza. Vamos conferir então como ficaram os grupos, quem foi eliminado e quem passou. Mas antes disso, passadinha rápida aqui na artilharia para mostrar para vocês. Dá para considerar o Coutinho artilheiro aqui da Copa, já que o Romário é duplicado, né? E o mesmo vale para o Neymar. O Neymar também é duplicado. Tem o Neymar do Santos aos tarde e também do Brasil. Então, na minha humilde opinião, vou considerar aqui o Coutinho, o Felipe Coutinho, como o artilheiro justo aqui dessa Copa por enquanto. Junto com o Depay e o Petkovic da Croácia. E os grupos ficaram assim, meus amigos. Grupo A, Santos e Holanda passaram. No grupo B, País de Gales e Inglaterra. Palmeiras foi eliminado, mano. E se eu não me engano, foi eliminado por causa do Gol Pro, tá? A Inglaterra fez 6 gols e o Palmeiras fez 5, porque o saldo de gols também era igual. Já no grupo C, a Argentina passou junto com o México. E o Botafogo foi eliminado, ficou com um pontinho a menos. No grupo D, mais um time All Stars aí eliminado. Esse aqui eu confesso que fiquei surpreso, porque na minha opinião, a Austrália tem um time bem pior do que o Corinthians All Stars, mas tudo bem. No grupo E, passaram Espanha e Fluminense. A Alemanha foi eliminada. No grupo F, o Vasco realmente foi eliminado. A Croácia fez 1 de saldo de gols ali, o Vasco ficou com 0. Mais um time All Stars eliminado, achei que a maioria ia passar, a maioria foi embora. E no grupo G, olha só, o Flamengo passou em primeiro, a Suíça em segundo e o Brasil foi eliminado. Também me surpreendeu bastante isso daqui. E por fim, no grupo H, o Uruguai passou em primeiro, me surpreende também. E o São Paulo conseguiu passar em segundo também por conta dos gols, o Pro fez 7, enquanto o Portugal fez 5. E agora é o seguinte, nós temos as oitavas de final definidas e já tem jogão, hein? Saca só, Santos All Stars e Inglaterra, Espanha e Croácia, País de Gales e Holanda, Bélgica e Fluminense All Stars. Argentina e Austrália, e saca só isso aqui, mano. Flamengo All Stars e São Paulo All Stars, esse aí vai pegar fogo. França e México e Uruguai e Suíça. E olha que na melhor das hipóteses, nós só teremos 3 times All Stars aí nas quartas de final. Isso se o Santos passar pela Inglaterra, o Fluminense passar pela Bélgica e claro, um nós vamos ter ali que é ou Flamengo ou São Paulo. E bora lá porque já tem Santos e Inglaterra, o primeiro jogo aqui das oitavas. Simulação rápida, quanto é que foi esse jogo? 2 a 1 pro Santos na prorrogação, Pelé garantiu. É o Pelé, né mano? O cara sabe de Copa do Mundo. E a primeira zebraça aqui das oitavas, a Austrália passou pela Argentina 3 a 1. E a Espanha fez 2 a 0 na Croácia, bye bye Croácia. E chegou o grande jogo Flamengo All Stars contra São Paulo All Stars. Um dos dois infelizmente vai ser eliminado, mas um estará nas quartas de final. Simulação rápida, 3-2-1, qual brasileiro vai avançar? O São Paulo. 1 a 0 pro Tricolor, o Flamengo está eliminado então. E o País de Gales não para, meus amigos, olha isso daqui. 4 a 2 pra cima da Holanda na prorrogação. País de Gales nas quartas de final. Detalhe pro Bale ali na artilharia com 5 gols já. E a França também está nas quartas de final, 3 a 0 pra cima do México. E chegou o momento, hein? Bélgica e Fluminense All Stars, vamos ver quem vai passar. Simulação rápida, eu estou muito curioso, 2 a 1 pro Flu. Então de fato teremos 3 times All Stars aí nas quartas de final. E finalizamos as oitavas de final, esses foram os resultados, meus amigos. E agora já temos as quartas. Já está definido e saca só que da hora isso aqui. Santos All Stars vai pegar a Austrália. O São Paulo All Stars vai pegar a Espanha. País de Gales vai pegar a França, né? Um bom jogo, já que País de Gales está surpreendendo. E por fim, Fluminense All Stars e Uruguai. Podemos então ter os 3 times aí All Stars na semifinal, se os 3 passarem. E novamente o primeiro jogo é do Santos. Simulação rápida, não é possível que o Santos vai perder 3 a 0. E vê se o Pelé está fazendo pouco gol, ele meteu os 3 gols aqui. E agora é a vez do São Paulo encarar a Espanha. Eu não estou com um bom percentimento não, tá? Da última vez que eu falei isso, vocês falaram que eu ziquei o Brasil, mas é verdade, mano. É o pressentimento. Então bora lá. Simulação rápida, será que a Espanha vai eliminar o São Paulo? 4 a 2 para o São Paulo, tá vendo? Não era culpa minha, não. São Paulo e Santos, então, pode ser até que um enfrente o outro na semifinal. E esse aqui é o jogo da atual campeã contra a surpresa dessa Copa aqui, o País de Gales. Vamos ver então quanto é que vai ser esse jogão. 2 a 1 para a França. E será que nós vamos ter os 3 times All Stars aí, os paulistas e os cariocas, na semifinal? Só a França de intruso, vamos ver. Fluminense e Uruguai, simulação rápida, quem é que vai levar? 2 a 1 para o Flusão. Então sim, teremos pelo menos um aí All Stars garantido na final. Bora ver essa semifinal como é que ficou. Mas antes, como sempre, vamos ver a artilha ali aqui, o Pelé já tem 5 gols. Agora ele junto com o Bale aí são os artilheiros aí justos, né? Eles não estão em dois times ao mesmo tempo. Tem também o Suárez ali do Uruguai, o Romário duplicado, né? O Giroud da França tá muito bem, enfim. E nas assistências, nós temos vários e vários jogadores com 3 assistências. Um deles é do time All Stars, né? O Leônidas do São Paulo e também o Telê Santana do Fluminense. No caso, dois deles, então. E essa é a semifinal da nossa Copa, galera. Santos e São Paulo. França e Fluminense, mano. Agora o bicho vai pegar, não tem mais pra onde correr. Então simbora. Santos e São Paulo. Um dos dois paulistas vai estar na final da nossa Copa do Mundo aqui. Inclusive pode pegar um carioca, né? O Fluminense na final, quem sabe? Simulação rápida 3-2-1. Quanto foi esse jogão? 1 a 0 pro Santos. O São Paulo tá eliminado o gol do Pepe aos 3 minutos. Foi difícil. E quem será que o Santos vai pegar? França ou Fluminense? É agora que a gente vai saber. Simulação rápida. Quem é que vai pra final? 3 a 2 pro Flusão. Teremos então uma final aí paulistas versus cariocas, mano. Que da hora. Mas bora pra disputa do terceiro lugar. Quem é que vai ficar com a medalha de bronze? São Paulo ou França? Simulação rápida. Quem é que vai ficar? 5 a 4 pra França nos pênaltis. O São Paulo fica em quarto. A França então fica em terceiro. E agora finalmente chegou o momento, molecada. Para tudo. Se ajeita na cadeira porque nós vamos ver aqui a final da Copa do Mundo. Santos e Fluminense. O Santos de Pelé, Zito, Neymar, Coutinho, Pepe. Fluminense com Tele Santana, Didi, Rivelino, Gerson, Romerito, Fred, etc. 3, 2, 1. Simulação rápida. É agora, mano. Cliquei. Quem será o nosso campeão do mundo? 3 a 0 pro Fluminense. Eu confesso que eu tô muito surpreso, mano. E foram 3 gols do Rivelino na final. Fluminense campeão então. Pra cima do Santos All Stars que tem Pelé e tudo mais. E esse hat-trick do Rivelino deu a ele a artilharia aqui da Copa. Porém eu vejo ali que ele tem 10 partidas. Ou seja, ele é um daqueles jogadores duplicados. Então se a gente desconsiderar ele, o Griezmann vai ser o artilheiro aqui. E dos nossos times paulistas e cariocas aí, os All Stars. O Pelé vai ser o melhor. O segundo melhor, né? No caso. Já que ele fez 5 gols ali e ele só jogava pelo Santos. Então essa foi a campanha do Fluminense, meus amigos. Fase de grupos, 2 vitórias e 1 derrota. Passou em segundo. Nas oitavas de final eliminou a Bélgica. Nas quartas de final eliminou o Uruguai. Na semifinal eliminou a França. E na final foi o grande campeão pra cima do Santos. Realmente parabéns pro Fluminense. Inclusive era pra ter a notícia aqui, mas o FIFA tem aquele bug de apagar a luz, né? E acabou acontecendo aqui. Essa bizarrice, mas tá aí, ó. Fluminense conquista a FIFA World Cup. E com a luz apagada ali no fundo, só dá pra ver mais ou menos a taça ali. E só pra constar, o Rivelino também ganhou aí o prêmio de melhor jogador da competição. E agora eu quero saber de vocês, galera. Comentem aí qual foi a maior surpresa pra vocês e qual a maior decepção. Eu confesso que imaginei que mais times aí All Stars, né? Mais paulistas e cariocas fossem passar de fase. Aqueles que caíram na fase de grupo são a minha decepção. Mas eu quero saber a sua opinião, então comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Sempre lembrando de pedir o like, confere se você já deixou e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Tudo isso é de graça e vai me ajudar muito. Inclusive não precisa sair do canal agora não, tá? Eu vou deixar aqui em cima nos cards uma playlist com diversos vídeos assim como esse que você acabou de assistir. Colocando aí times brasileiros em competições da Europa, os times europeus aqui no Brasil e etc. Então clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo legal pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!